Dentro do setor de zoologia está o hospital veterinário. Em hospital veterinário, então, aqui a gente atende tanto animais de fora quanto os animais do parque, quando eles precisam ser internados, né? Esses animais de fora, eles vêm resgatados ou pela polícia ambiental ou pelo próprio munícipe, que às vezes acaba trazendo um animal pra gente. A maior parte do atendimento é ambulatorial e assim que ele tem alta, ele vai pra quarentena e após a quarentena ele pode ir pra soltura, né? Voltar pra natureza, ou se ele não estiver apto pra soltura ele pode ser colocado em algum recinto. Essa iguana é um filhote, ela chegou pra nós há três meses ela tinha uma fratura que veio anterior, então ela não se locomovia ela estava muito desnutrida e debilitada. Quase dobrou o peso dela nesses três meses houve uma recuperação total do membro dela, ó conseguiu andar plenamente e agora ela já se posta novamente à disposição pra arrumar um lugar pra ela ficar definitivamente. E o gavião nós esperamos agora a gente tinha uma fratura, uma fratura exposta da asa então recebeu um pino intramedular tá sedado e a gente espera agora um mês pra remover essa bandagem no pino e mais alguns meses pra recuperação pra reavaliar a possibilidade de soltura novamente na natureza. Então é muito gratificante, principalmente quando a gente consegue realizar alguma soltura de algum animal que chegou debilitado, né, que a gente vê o animal chegar já naquele quadro, né letárgico e depois poder ver o animal bem e voltar pra natureza.